E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha queridinha que é a base da Dalla Makeup e se você quer assistir, vem comigo! Gente, eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o seu like aqui embaixo se você gostar do meu vídeo, claro também se inscreve no meu canal, nesse botãozinho vermelho que tem escrito inscreva-se aqui embaixo me segue lá no meu Instagram, gente lá no meu Instagram sempre tem muitas novidades e eu espero você lá, hein? Gente, hoje eu vim falar sobre a minha mais nova queridinha que é a base da Dalla Makeup vim contar a minha experiência e o que eu achei sobre ela, tá? Então, gente, ela é assim, ó ela tem 30 gramas como todas as outras mas não sei porque eu acho que ela é tão pequenininha parece uma miniatura, mas ela é muito fofa ela é... a embalagem dela é assim é... de abrir e fechar assim, normal como algumas outras é... tá dizendo aqui que ela é base mate all free, alta cobertura gente, eu vou falar o que eu achei sobre ela, tá bom? então, vou fazer o seguinte com vocês metade do rosto eu vou passar com o pincel e metade do rosto eu vou passar com a esponjinha pra vocês verem a cobertura dela pra vocês verem que o resultado com os dois não altera em nada pelo menos eu achei eu tenho usado muito ela inclusive, eu acho que eu já vou comprar outra não tinha comprado antes porque eu não achava essa base em lugar nenhum nenhum lá no Mercadão de Madureira eu rodava tudo e eu nunca achava e como eu falei no último vídeo de comprinha eu achei na Luau uma lojinha lá no Mercadão de Madureira graças a Deus que eu achei porque tá se tornando a minha base preferida eu só tenho usado ela ultimamente nesses últimos dias vamos lá então testar metade do rosto eu vou passar com a esponjinha e metade do rosto eu vou passar com o pincel vou começar passando com a esponjinha, tá bom? vou prender meu cabelo aqui olha gente, como vocês podem ver eu tô sem nada no rosto já tá lavado tá hidratado, tá com tudo mas não tem nada, ó metade do rosto eu vou passar com a esponjinha, tá? essa minha cor é a número 1 porque lá na hora eu achei que as outras cores ficaram muito escuras pra mim mas eu tô achando que a 2 vai ficar num tom mais bonito ó passando só com a esponjinha a esponjinha tá úmida, tá gente? essa esponjinha inclusive ela é maravilhosa comprem é da Miss France foi 3 reais lá na Belly Lu e ela é maravilhosa ela fica super enorme quando molha olha gente cobriu tudo ela realmente é uma base de alta cobertura altíssima cobertura pelo menos eu achei ela cobre bem inclusive eu tenho o rosto muito vermelho tá vendo? olha a diferença não é porque a base tá clara pra mim é porque o meu rosto é muito vermelho muito vermelho mesmo tá vendo? como eu tenho essas manchinhas essas cicatrizes de acne porque eu tinha muita espinha quando eu era mais nova então ficou o meu rosto bem avermelhado e a minha cor naturalmente é essa entendeu? é bem branca porque eu sou muito branca olha isso sou muito branca muito branca real então parece que tá muito clara mas não tá depois que faz o contorno depois que faz tudo fica maravilhosa olha ela já tá sequinha não sinto aquela base pegajosa sabe? aquela coisa que dá agonia não tem ela seca imediatamente ó super alta cobertura inclusive tapou até a minha mancha de melasma que vocês sabem que eu tenho aqui na testa ó e eu não passei nada não passei o corretivo laranja como eu costumo passar não passei nada antes ó olha a diferença tá vendo? agora eu vou passar a outra metade com o pincel ó eu prefiro passar com a esponjinha gente eu acostumei passar base com a esponjinha então eu acho o acabamento mais bonito bem mais bonito deixa a pele mais leve sem marcações antes eu só usava esse pincel pra tudo toda a base que eu usava BB Cream tudo eu só passava com ele mas hoje em dia eu acho mais bonito o acabamento de qualquer base com a esponjinha acostumei já inclusive eu passei até mais rápido com a esponjinha ó foi olha gente o acabamento dela com o pincel inclusive ela já tá secando já tá seca gente ela é maravilhosa parece que tá super branca aí na câmera pra vocês olha mas chegando mais perto dá pra ver que é realmente a minha cor depois eu vou comprar dois só pra eu ter certeza qual que fica melhor pra mim vou passar a esponjinha aqui por cima só pra não ficar nenhuma marcação gente o que eu achei dessa base da Dalla Makeup gente eu tô apaixonadíssima por essa base parece que eu tô super branca aí na câmera mas não tô é por causa da luz ó vou ficar aqui mais pertinho pra vocês verem que não tá tão branco assim como tá aparecendo gripada né amores então é eu tô completamente apaixonada por essa base tá sendo a minha preferida de todos os tempos eu só tô usando ela ela é super sequinha ó ela já tá totalmente seca ó vou fazer o teste aqui do papel pra vocês verem ó ela não transfere não transfere nada não sai nada ela é maravilhosa não sai nada gente ó não adiantou ela não sai e gente é eu achei ela super sequinha realmente ela é oil free não achei que ela deixou a pele oleosa inclusive a minha pele já é oleosa e eu achei minha pele super seca com ela assim sabe não precisa nem passar pó eu passo pó porque minha pele realmente é muito oleosa então mesmo ela sendo super sequinha não precisando de pó eu passo pó por causa ainda mais quando eu vou sair assim pra ficar o dia todo fora muito tempo fora de casa eu passo pó porque eu tenho medo de de sair ficar suando na rua e acabar saindo a base mesmo ela sendo maravilhosa gente eu aconselho muito a comprar essa base aqui eu comprei por 13 reais gente 13 reais pelo amor de deus né 13 reais por uma base tão maravilhosa como essa gente eu não tinha noção que ela era tão maravilhosa assim me surpreendeu muito eu via muito Rafaela Borba é eu vou deixar o instagram dela aqui pra vocês seguirem via muito Rafa falando dela e eu nunca achava e eu falava meu deus eu preciso achar essa base porque ela parece ser muito boa e realmente ela não deixou desejar em nada tudo que me falavam sobre ela é realmente o que ela é ela é super sequinha ela é alta cobertura sim senhor ela é altíssima cobertura porque gente vocês sabem que eu tenho muitas marcas e olha é porque a pele não tá pronta né só tá com a base mas ela é maravilhosa depois que tem a pele maravilhosa pronta vocês não tem noção como essa base fica maravilhosa e ela dura muito eu usei ela inclusive no show que eu fui no Canta Niterói eu fiquei tipo o dia o dia todo é eu saí daqui tipo meio dia e pouco aí só voltei uma hora da manhã e ficou a base intacta no meu rosto só saiu aqui assim perto da testa porque eu suei muito claro né porque fiquei o dia todo no sol mas a base ficou intacta eu cheguei em casa minha pele tava linda ainda perfeita e gente eu indico muito a base da Dalla Makeup ela é super barata inclusive eu já preciso comprar outra porque é minha nova paixão e eu vou ter estoque com certeza eu indico muito ela pra vocês não tô sendo patrocinada por nada nunca que será porque a Dalla Makeup nem sabe que eu existo mas eu que comprei mesmo lá no mercado de Madureira comprei por 13 reais e vou comprar mais sim senhor e eu amei essa base indico muito pra vocês ela é uma base vegana e alta cobertura base matte oil free gente realmente ela é tudo isso que ela fala tá gente então espero que vocês tenham gostado da minha experiência eu só falei a minha experiência o que eu achei sobre ela porque realmente eu tô apaixonada por essa base apaixonada mesmo minha nova paixão e espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau